Bom dia meus amigos É mais de uma semana com chuva aqui né Porto Belo, Santa Catarina É... Vamos mostrar pra vocês aqui o jardim Algumas flores ainda resistiram a chuva e o vento Algumas estão meio Baleada Olha só galera O laguinho Foi praticamente trocado toda a água com essa chuva né Aqui a gente tem uma tilândia Que eu comprei do Vico Esperar flore É a Sunset Glow Diz que fica toda amarela, vermelha Eu acho quando flore Vamos esperar pra ver Uns peixinhos aí Contentezinho com a água nova do lago As purpuratas Algumas resistiram Outras já ficaram meio Caída Muita chuva né Chuva e vento E essa daqui ficaram bem feia Se entortaram bem Ficou bem quebrado Aqui a gente tem aquela Wanda Teles Wanda Teles até que resistiu o vento né Olha só Está inteirinha Vou dar mais um giro aqui pelo jardim O nosso mascotinho aqui O Bob né Bob Ah O Bobzinho Esse aqui é o nosso Puxa saco né O nosso Bichinho de estimação Vamos entrar aqui dentro do lago Para mostrar para vocês Begônia Estava bem cheia Essa Begônia Agora Não sei se foi o sol E agora a sequência A chuva Acabou com ela também Tem um cepidendro Cepidendro híbrido Corpurata Ficou bem caída Também Olha só Essa planta aqui galera Ela estava bem armadinha Ficou bem caída Esse é um cruzamento De Leopoldo Com Aikigold Vamos dar mais uma olhada aqui Wanda Teles Voltar aqui para ver Mais um epidendro Tem mais um epidendro Esse bem vermelho né Bem vermelho Agora essa Wanda aqui Olha só Está no meio da samambaia Parece só É uma mini palma Quem Identificou para mim Foi o Johnny Narkofte Ali do grupo Habitar Brasileiro Que eu não sabia Olha só Começou a chover de volta Olha só A chuva não está dando trégua Muita chuva Muita chuva mesmo Um pouquinho de chuva É bom para o jardim Mas demais Ele começa a cair as flores Fica muito pesada Com a água Dá uma estragada um pouco Olha só a chuva Vou ter que correr Terminar esse vídeozinho rápido Abraço a todos Até a próxima E aí E aí E aí E aí